A Cruz Sagrada Então vem Senhor Jesus, luta em meu lugar, Redentor, vem me libertar Redentor, Redentor, vem me libertar Muito bem, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Você que está nos acompanhando através da Rede Evangelizar Com muita alegria, eu lhes convido para mais um programa abençoado Livrai-nos do mal Vamos contar com a intercessão de São Bento Para livrar-nos de todos os males que possam existir em nossa vida Você que está aqui no santuário, nesta manhã maravilhosa Mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo Vamos rezar juntos, eu quero acolher os teus pedidos de oração Você que está em casa nos acompanhando, você pode ligar para nós e participar deste programa O telefone é o 0 operadora 41 3221 6060 Ligue, participe do programa, faça o seu pedido de oração E eu quero lhe acolher neste programa que reza pedindo a intercessão de Deus através da oração Porque pela força e o poder da oração, Deus nos livra de todos os males E hoje o programa está repleto de coisas boas Eu sou o padre Márcio Loss e por isso quero te convidar Vamos rezar, vamos pedir a Deus tudo o que nós precisamos Vamos agradecer, não é só pedir, precisamos agradecer também E vamos também ouvir a palavra de Deus, nós estamos no mês da Bíblia E neste programa você nos ajuda participando É com muita alegria que eu quero convidar você então Para esta manhã ser mais abençoada ainda Evangelizar é preciso, nós sabemos disso E neste momento nós estamos no ar para todo o Brasil Com o programa Livrai-nos do Mal Neste carinho que eu te recebo no coração Nesta alegria de estarmos mais uma vez unidos através da oração Eu quero também convidar você Vamos rezar conosco, vamos conversar com Deus Vamos mostrar através da nossa intimidade pelo poder da oração Que nós queremos o bem, porque o programa de hoje Ele tem um tema muito interessante O amor sempre vence o mal Você já parou para pensar nisso? O amor vence o mal Mas como padre? Isso é muito vago O amor precisa ser exercitado Ele precisa ser sentido O amor precisa ser vivido E a partir do momento que nós entendemos isso O amor fica mais forte no nosso coração Ele passa a ser prioridade Quando o amor é prioridade dentro do nosso coração Sempre, sempre ele vai tomando rumo Ele vai protegendo, ele vai guiando As nossas atitudes vão sendo pautadas pelo amor As nossas formas de tratamento, né? As nossas relações, elas vão sendo pautadas pelo amor E para falar sobre este tema tão importante Eu quero usar a famosa literatura O texto das bem-aventuranças Quando nós falamos somente com o coração Nós corremos o risco de falar sozinhos Mas quando nós embasamos a nossa fala Na presença de Deus Nós estaremos falando concretamente Com o amor que nos vem através do Espírito Santo E por falar neste amor Que o Espírito Santo nos dá Trazendo à tona o tema do programa Livrai-nos do mal de hoje Eu quero dizer que o amor Seja sempre, sempre a tua prioridade O amor em casa O amor na família O amor na viagem, né? Às vezes nós somos tão egoístas no trânsito Nas relações, por exemplo Nós queremos muitas vezes Tudo para nós A atenção das pessoas A atenção da família A atenção de Deus Quando na verdade Nós devemos sim Usar deste amor que está em nós Para sermos luzes Referências Para sermos exemplos Para todas as pessoas Gente, vamos rezar conosco então? Vamos iniciar bem esta manhã maravilhosa Este programa Livrai-nos do mal Pedindo para que Deus Nos livre de todos os males sim E Ele há de livrar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Nós estamos no Santuário De Guadalupe Em Curitiba, Paraná E você que está nos acompanhando Talvez você está chegando agora Você pode ligar e participar Do nosso programa O telefone para você deixar O seu pedido de oração É 0 operadora 41 3221 6060 Eu quero convidar você Para ligar para cá E participar do nosso programa O nosso call center Está esperando A tua ligação Olha gente O tema do programa de hoje Ele toca diretamente No nosso coração Neste programa que nos ajuda também A evangelizar Nós queremos falar deste assunto Que hoje está muito latente Em nosso meio A maldade Ela faz parte do nosso cotidiano As pessoas maldosas A própria força do mal Que as vezes Vem até nós Nos assola com perigos Riscos Com imprudências Nós nem sabemos De onde vem Nós temos armas Nós temos formas E caminhos Para estarmos livres Para nos distanciarmos Da maldade Daquilo que não nos ajuda A sermos de Deus Um dos caminhos A oração Este é um caminho Para nós passarmos longe De toda espécie de maldade Segundo caminho Que eu considero fundamental Quando nós colocamos A prioridade Em nossa vida O amor Nós estamos mais Nós estaremos mais conscientes Se conscientize Como é o amor Na tua vida Qual é o elemento Que te faz bem Use disso Para o teu cotidiano Ou seja Em outras palavras Está meio difícil padre Veja Como é que você consegue Ser instrumento de Deus Para as pessoas Aí ficaria mais fácil De entender Quando você Através da sensibilidade Perceber Que o teu coração Estará sendo bom Vá confirmando isso Pedindo as graças Do Espírito Santo A intercessão De todos os santos E principalmente Veja Observe Use A palavra de Deus Como norte Como apontamento Como flecha Para a tua vida É por isso que eu quero Também Hoje neste programa Proclamar Um pequeno trecho Do evangelho As bem-aventuranças Elas vão nos ajudar A identificar Em nós Em você Em mim Onde é que estão Estes elementos Porque as vezes A nossa vida Não está tão boa E nós estamos pensando Eu não posso ajudar ninguém Eu estou vivendo Um momento de enfermidade Um momento difícil Eu não tenho nada Para oferecer Mas talvez É neste momento Que você vai testemunhar A fé Com muito mais força Para as pessoas Que convivem contigo Então Eu quero primeiro Antes de proclamar Esse texto Eu quero fazer Uma invocação Para que o Espírito Santo De Deus Ele nos ajude Para que o Espírito Santo De Deus Nos conduza Pelos caminhos Que nos levam Ao amor Não é qualquer amor Não é o amor humano As paixões O amor eros O nosso amor É muito limitado O amor de Deus É perfeição Por isso Que o amor Sempre vence O mal É o tema Do programa De hoje Vamos invocar Esse Espírito Santo Vamos dizer Vem Espírito Santo Vem bem forte em mim Me faça Instrumento teu Onde quer Que eu me encontre Cante conosco Hoje O céu Se abre Para derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Cante bem forte Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem com teu poder Toca o meu ser Toca o meu ser Tu em mim Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Um novo homem Um novo homem pelo teu poder Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Eu acredito em milagres Com o tema Tudo é possível Naquele que crê Baseado em Marcos 9 23 É amanhã A partir das 23 horas Teremos mais uma edição Da vigília Evangelizar é preciso Direto do nosso auditório Das Santas Chagas Você está vendo aí na tela A programação Pregação Pregação com Ironis Poldaro Dinei Gessel Louvor com Flávio Rosário E adoração Com Frei Anderson Rosa E também Teremos a Santa Missa Com o Padre Cleberson Evangelista Venha participar Da segunda vigília Dia 7 de setembro Amanhã Esperamos por você Direto do Amfiteatro Das Santas Chagas Você está vendo O endereço na tela É aqui no Amfiteatro Do auditório Do santuário Onde nós estamos Falando agora Olha gente Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Transmitindo o programa Livrai-nos do mal E durante este programa Nós estamos refletindo Sobre um tema Muito especial O amor Sempre vence O mal Eu quero trazer Um pequeno texto Bíblico Que vai nos ajudar A refletir melhor Sobre este Grandioso tema Que toca em todos Os nossos corações Eu vou proclamar Para você Para você ter uma ideia E relembrar Este texto Tão importante Para as nossas vidas No evangelho de São Mateus Capítulo 5 Versículos 1 Ao 16 Está escrito A seguinte passagem Vendo ele As multidões Subiu A montanha E ao sentar-se Aproximou-se dele Os seus discípulos E pôs-se a falar Os ensinando Esta parábola Felizes Os pobres No espírito Porque deles É o reino De Deus Felizes Os mansos Porque herdarão A terra Felizes Os aflitos Porque serão Consolados Felizes Os que têm Fome E sede De justiça Porque serão Saciados Felizes Os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Felizes Os puros No coração Porque verão A Deus Felizes Os que promovem A paz Porque serão Chamados Filhos De Deus Felizes Os que são Perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Felizes Sois Vós Quando Vos injuriarem E vos Perseguirem E mentindo Disserem Todo tipo De mal Contra vós Por causa De mim Alegrai-vos E regozijai-vos Porque será Grande A vossa Recompensa Nos céus Pois foi assim Que perseguiram Os profetas Que vieram Antes De vós Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Amadas e amados Este texto Das bem-aventuranças Eles estão Nos ajudando A refletir Sobre este tema Que nós estamos Tratando hoje No programa Livrai-nos do mal Por que o mal Sempre Aliás Por que o bem Sempre vence o mal E por que que o mal Sempre está presente No nosso meio No nosso cotidiano Este é um assunto Muito importante Se nós tomarmos nota Em nossa vida O mal ele existe Nós ao nos depararmos Com o livro Do padre Reginaldo Manzotti Nós vimos que Todos nós possuímos Forças Ocultas Dentro de nós E as vezes Esta força Ela é usada Justamente Para a maldade As bem-aventuranças Elas nos ajudam A entender isso Quando nós Percebermos Que há uma Força interna Que pode construir Muito Não importa A situação Não importa O estado Em que nós Nos encontrarmos Em nossa vida Nós podemos Usar esta força Para construir Para sermos Referências Para fazermos A diferença Que o mundo Precisa A oração É uma grande Força Mas ela precisa Ser educada Ela precisa ser Arrancada Do nosso coração Nós vamos fazer Uma breve oração Porque esta força Ela é exercitada Através da nossa oração Eu quero convidar você Para fazermos Juntos A oração De São Miguel Arcanjo Rezemos São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede O nosso Refúgio Contra as Maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder Almas Amém Nesta oração Nós já podemos Ter uma ideia Precisamos Orar Sempre Precisamos Rezar Sempre Porque a força Da oração Nos ajuda A pedir A intercessão De Deus Para estarmos Sempre Afastados Do mal Eu vou Para um rápido Intervalo E eu volto Já já Para continuar Esta reflexão Obrigado Pela tua Companhia Então vem Senhor Jesus Vem com tua Cruz Salvador Seja minha Luz Então vem Senhor Jesus Ludo em meu lugar Pai nosso Que estás No céu Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Na próxima Primeira Sexta-feira Do mês A TV Evangelizar Vai transmitir Direto do Santuário Sagrado Coração De Jesus Joinville Santa Catarina A missa votiva Ao Sagrado Coração Às 19h30 Imperdível Glória Glória a Deus Cap-MX 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 é um sucesso nacional Diferente de tudo Que você já viu No que se refere A crescimento capilar Sua fórmula exclusiva Atua diretamente No bulbo Fazendo com que Seus cabelos Voltem a crescer Fortes e saudáveis E os resultados São reais Veja esse depoimento Faz quatro meses Que uso Cap-MX E o resultado Foi espetacular Eu já tinha usado Muita coisa E nada adiantado Tinha muita vergonha Das falhas Que aumentavam Cada vez mais Em 15 dias Os resultados Já apareceram Cabelos novos Nasceram As pessoas perceberam E perguntaram O que eu fiz Cap-MX Realmente funciona Viu só? Cap-MX Traz seu sorriso De volta Deixando seus cabelos Fortes e cheios De vida Com apenas Uma cápsula ao dia O resultado acontece Ligue Para o telefone Que está na sua tela Peça o seu Agora com desconto E brinde especial Ligue já Nato Brasil E a informação Sem preconceito Por isso Dia 10 de setembro A TV Evangelizar Exibe o documentário Suicídio Suas razões sociais Suas razões culturais Que a origem está No nosso modelo de sociedade Suas razões médicas Agora O que nós precisamos entender É que o suicídio Faz 90% das vezes Ele faz parte De uma doença Suas razões difíceis De explicar Eu não tinha como Explicar para as pessoas Eu comecei a ter Os sintomas da depressão Veja Ela está doente Mas ela não sabe Aprenda O suicídio Na verdade É um sintoma Dessa doença Entenda O que eu tinha Não era algo Que eu podia controlar Porque chegou Um momento Que eu achei Que eu tinha Total controle Sobre depressão E eu vi que não Fique mais forte Para entender Esse problema Cada vez mais presente Nas famílias Suicídio Ouça os especialistas Conheça mais Para cuidar melhor De você E dos seus Nesta terça 10 de setembro 9 da noite Você vai ver aqui Na sua TV Evangelizar A família em primeiro lugar Pai nosso que estás no céu Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mar Do que renovas Todas as coisas Do que nos provas Do amor Do que renovas Todas as coisas Do que nos provas Do amor Do que renovas Todas as coisas Do que nos provas Do amor Do que renovas Todas as coisas Do que nos provas Do amor De volta com o programa Livrai-nos do mal Eu sou Padre Márcio Lóz Estou aqui apresentando E rezando com você Durante este momento de oração Durante este momento de reflexão Hoje nós estamos Refletindo sobre o tema O amor Sempre vence O mal E para falar Sobre este tema Tão importante Nós estamos usando A palavra de Deus O texto É das Bem-aventuranças Mateus 5 Versículos 3 Ao 15 O texto Das bem-aventuranças Nos ajuda A entender É feliz Todo o homem Em qualquer circunstância Assim como fala O texto Aqueles pobres Em espírito Os Mansos Aqueles que Se encontram Aflitos Os doentes Aqueles que estão Felizes Bem-aventurado É todo o homem Em qualquer momento De nossa vida Nós podemos ainda Encontrar A felicidade Para você que está Chegando agora No programa Você pode participar Conosco O telefone Para você deixar O seu pedido De oração E para você que está No santuário Rezando conosco Muito obrigado Faça também O seu pedido De oração E nós vamos Rezar juntos Pedindo esta Benção de Deus Para todos nós Para as pessoas Que merecem E se recomendam As nossas orações Estamos pedindo Bem forte A intercessão De São Bento Para que Ele nos afaste De todos os males Para que ele afaste Todos os males Que as vezes Nós podemos Provocar Com a nossa vida Olha gente O tema de hoje Ele toca diretamente Nas nossas atitudes Nas nossas ações As vezes Nós podemos Cair na tentação De sermos Maldosos Provocar o mal Para algumas pessoas Com palavras Com ações Podemos provocar o mal Através Com as nossas Colocações A nossa fala Nós queremos Pedir a Deus Para que a gente Saia Destes vícios Nós queremos Pedir a intercessão De São Bento Para que nós Nos distanciemos Cada vez mais De toda e qualquer Espécie De maldade É tão bom Sentir o amor De Deus E nós aprendemos A respeito Do tema de hoje Que o bem Ele precisa Vencer o mal E vencer Significa Que existe Uma batalha Vencer Exige coragem Esforço Exige carinho E também Exige dedicação Felizes Somos todos nós Felizes São aqueles Que se encontram Nas adversidades Mais complexas Que a vida Pode nos apresentar Eu posso Trazer Alguns exemplos Aqui no programa Livrai-nos do mal De pessoas Que teriam Todos os motivos Para estarem Completamente De mal Com a vida Pessoas Sofridas Pessoas Acamadas Pessoas Com enfermidades Extremamente Graves Mas eu Encontro Pessoas Eu conheço Pessoas Assim Que ainda Louvam A Deus Agradecem São gratos E ainda Conseguem dar Um testemunho Fiel De vida De oração Como é bonito Encontrar uma pessoa Que as vezes Por mais sofrida Que ela possa Estar sendo Ela ainda Consegue Rezar Com fé Sustentar A oração Ela ainda Consegue dar Um testemunho De Deus Porque Ela imagina E acredita Que isso É mais importante Com Né Em relação As suas dores É mais importante Do que as dores Suas Que possam ser Bem pequenas Eu encontro isso Neste texto Bem-aventurados Significa Felizes Aqueles que são Aflitos Aqueles que são Perseguidos Aqueles que são Pobres no espírito Aqueles que estão Nas dores E enfermidades Mais profundas São as bem-aventuranças Que estão nos dizendo Elas fazem parte Do segundo Discurso De Jesus Na montanha É o ensinamento Do nosso Salvador Que nos dá A entender Verdadeiramente Nós podemos Encontrar a felicidade Mesmo nos momentos Mais difíceis Da nossa vida Eu não sei Qual é A real situação Que você está Vivendo agora Talvez você Esteja passando Por alguma dor Por alguma dificuldade Eu gosto De chamar os problemas De desafios Talvez você Esteja passando Por algum desafio Muito grande Em tua vida Acredite A oração A vida de oração Ela vai te ajudar A contornar Esta situação Que é de desafio E você vai superá-lo Quando você Nem bem imaginar Você já terá A resposta Para tudo O que você precisa Por que padre? Porque o bem Sempre há De vencer O mal É este tema Contido Nas bem-aventuranças É isso mesmo Se você puder Leia na tua Bíblia Mateus Capítulo 5 Versículos 3 ao 16 Não tem como Fugir do compromisso E da responsabilidade Da vida de oração Quando nos depararmos Com esta ajuda Com esta maravilha De Deus O bem O amor Sempre vai vencer O mal O mal deve ficar longe De nós O mal deve distanciar Cada vez mais O bem O amor Não é qualquer amor Já disse Deve sempre Sempre Perdurar Se você considerar Este pensamento Você vai ver Que a sua vida Vai mudando aos poucos A tua esperança Vai crescendo Você vai testemunhando A fé A coragem A força E com isso Você vai ter Mais desenvoltura Diante Dos desafios Da vida Gente O programa Livrai-nos do mal É um programa Que quer convidar você A oração Quer te ajudar Se você está passando Por turbulências E é por isso Que eu quero convidar você Especialmente Você que está conosco Nos acompanhando Em casa E você que está aqui No santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Vamos rezar Vamos rezar Pedindo A intercessão De São Bento Para que ele Interceda por nós Diante dos momentos De turbulências E necessidades Maiores Vamos rezar A oração De São Bento A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu dia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém E com esta oração Meus amados Minhas amadas Nós estamos pedindo A intercessão De São Bento Esta intercessão Que nos ajuda Nos fortalece Na oração E nos dá A certeza De que o mal Sempre, sempre Vai afastar-se De nós Eu quero também Convidar você Para rezarmos A oração De São Bento A oração De consagração Das medalhas Se você tem Uma medalha De São Bento Segure nas tuas mãos Você aí de casa Segure também A sua imagem De São Bento A medalha Porque é sempre bom Pedir A bênção Sobre estas medalhas Para sempre mais Recebermos Esta proteção E também O amparo Da intercessão De São Bento Rezemos A oração Da bênção Da medalha De São Bento O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Exorcizo-te Medalha Por Deus Pai Unipotente Que fez o céu E a terra O mar E tudo O que contém Todas as forças Malignas E todos os exércitos Diabólicos Com todos os seus Poderes E persuasões Sejam afugentados E extirpados Por meio da fé E do uso Desta medalha Afim de que Todos os que a usam Tenham saúde De corpo E de espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ouvi Senhor A minha oração E chegue a vós O meu clamor O Senhor Esteja convosco E com No meio de nós E com o teu Espírito Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Oremos Deus eterno E todo poderoso Pela intercessão De nosso Pai São Bento Vos suplicamos Seja esta Sacra medalha Com suas inscrições E caracteres Abençoados por vós Afim de que Seus portadores Movidos pela fé Possam realizar Boas obras Obter santidade De corpo e de alma Receber a graça Da santificação E as indulgências Concedidas Ter o vosso auxílio Para afugentar O maligno Com suas fraudes E ciladas E um dia Comparecer a vossa Presença Santos E imaculados Por nós Por Cristo Nosso Senhor Amém Que a vossa Benção Deus Pai Unipotente Filho E Espírito Santo Desça Sobre esta Medalha E sobre Quem a utiliza E permaneça Para sempre Amém Neste momento Você que tem Uma medalha E quer a benção Com aspersão Pode segurar Então mais forte Que o Padre vai Abençoar Com a água Benta Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu poder Enxergar Me disseram Que tinhas poder Para ressuscitar Para ressuscitar Fazer o paralítico Andar Renasceu Renasceu Dentro de mim A fé Que há muito Eu já não tinha Eu senti Meu coração Eu senti meu coração Arter Eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de Ti A tempestade Se cala Meu Deus Ombra Minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de Ti A tempestade Se cala Meu Deus Ombra Minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de Ti A tempestade Se cala Meu Deus Ombra Minha fé Amadas e amados Você que está aqui No santuário Você que está em casa O programa Livrai-nos do mal Hoje trouxe um tema Que é muito pertinente Em nosso meio O tema Que nos ajuda A entender O amor Sempre vence O mal Mas como é que o amor Vai vencer o mal Se nós não agirmos Como é que o amor Vai vencer as maldades Se nós não Exercitarmos E vivermos Este amor O amor Que nós estamos falando Está baseado Nas bem-aventuranças É o segundo Discurso De Jesus Na montanha E este ensinamento Nos ensina Nos ajuda A compreender Que é o amor De Deus O que mais Constrói O coração Humano E neste amor Que vem de Deus Que está em você Que está em mim Também É que se concentra O maior bem O amor É o bem Mais precioso Que o ser humano Pode conter Como é que você Vai exercitar o amor De Deus Em você A oração É um bom caminho Porque a oração Vai te ajudar A estar longe De qualquer maldade A oração Vai te ajudar A ser uma pessoa Do bem A oração Vai te ajudar A afastar Para bem longe Aquilo que não Agrada Aos olhos De Deus Por isso pedimos A intercessão De São Bento Por isso temos A medalha De São Bento Que nos ajuda A afastar-nos E afastar-se De todos Os males Que a vida Possa Nos apresentar Que as circunstâncias Da vida Pode nos apresentar Diante dos nossos passos Eu digo a você Nesta manhã Maravilhosa Quanto mais Você exercitar A tua vida De oração Melhor Mais perto De Deus Mais deste amor Você vai beber E é exatamente Esse amor Que vai fazer Você Vencer Qualquer Maldade Que possa Existir Desejo De coração Ao final Deste programa Com minha Gratidão Do coração Que o amor De Deus Esteja Sempre presente No teu coração Para que com isso Você fique longe De todo E qualquer Mal Lembrando sempre O amor Vence Todo o mal O amor De Deus Sobretudo Eu quero convidar você Para que neste momento De oração A gente receba A benção De Deus Este Deus Que é Verdadeiramente O amor Obrigado a você Que está aqui No santuário A você Que nos acompanhou Neste programa Maravilhoso Livrai-nos do mal Você que está Na sua casa Você que está Nos acompanhando Você que ligou Para nós E participou Do programa Muito obrigado De coração O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São Bento Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado Fique com Deus Tchau Tchau Jesus Filho De Davi Me cura As the sun